Fazer o que? Nós é o bicho Esse é o DJ Isaac, que mandou te avisar Parar na zona norte, chamar ele de marido Ouivarar na baixada, chamar ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém, como fodeu comigo Ela vem pro furtunzinho na intenção de ver creme Fica louca, chupa rolha e nega no dia seguinte Isso que é triste, isso que é triste Fode, pode, 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 pode pra caralho e bota a culpa na escolpite Isso que é triste, isso que é triste Fode pra caralho e bota a culpa na escolpite Vai, taca, vai, taca, vai, taca, saco, cara Vai, taca, vai, taca, vai, taca, saco, caralho Vai, taca, vai, taca, vai, taca, saco, cara É sem cuchara, é sem cuchara Se já passou das três é hora de ser tapelada Então vem cá pro baile, vem pra sacanagem Então vem cá pro baile, vem pra sacanagem Avisa pra mamãe, corte, tu vai chegar mais tarde Avisa pra mamãe, corte, tu vai chegar mais tarde É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Mané Fazer o que? Nós é o Bicho Esse é o DJ Zop Que mandou te avisar Parar na zona norte, chamar ele de marido Ou em parar na baixada, chamar ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Ela vem pro furtunzinho na intenção de ver creme Fica louca, chupa rola e nega no dia seguinte Isso que é triste, isso que é triste Fode, pode, 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 pode Pra caralho, bota a culpa na Skullbit Isso que é triste, isso que é triste Fode pra caralho, bota a culpa na Skullbit É sem cu tcharra... é sem cu tcharra Se já passou das três é hora de ser tapelada É sem cu tcharra... é sem cu tcharra Se já passou das três é hora de ser tapelada Então vem cá pro baile, vem pra sacanagem Então vem cá pro baile, vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde